Com antecedência, São Paulo e os outros 26 estados. Não fosse uma medida que nós... Olha aí, a Janaína já tá aí. Grande abraço, Janaína. Vou falar aqui sobre o painel, o painel que aconteceu agora no dia 17. Esse sábado, um painel muito importante sobre o futuro do Brasil. E assistir aqui, achei muito interessante. Pela primeira vez, na realidade, uma das raras oportunidades de diálogo que o Brasil teve. Assim, é um painel que discute o futuro do Brasil lá fora. Que foi o painel aí do MIT, Harvard e também na Brasil Conference. É onde trouxe Eduardo Leite, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Oceano Huck, também o Bória e o Haddad. No mesmo debate, onde eles trataram sobre o que pode ser feito para colocar no lugar do Bolsonaro. Achei uma iniciativa muito importante. E aí eu destaco aqui, inclusive um dos apoiadores lá é a Fundação Lema, que destaca essa realização também, apoia. E a cada ano, esse encontro é realizado para exatamente até mostrar, mostrar não só para os estudantes do MIT e também da Harvard, mas que pensam os pretensos candidatos a presidente do Brasil. E destacar exatamente essa tentativa de diálogo que é importante entre os diferentes. O encontro foi, ocorreu esse ano de maneira diferente dos outros, seja online, e colocou aí, pontuou questões centrais, que eu acho que devem entrar no debate político e que não estão entrando no atual governo do Bolsonaro exatamente por conta dessa agenda totalmente em desconexão com a sociedade. Primeiro, boa noite aí a você que está com a gente. Um abraço aí para... Olha aí, a Janaína está dizendo aqui que a Fundação Lema de muita credibilidade. Verdade, inclusive, eles pensam, eles financiam, na realidade, né, Janaína, eles financiam bastante a presença de estudantes fora do país. E assim eles... É do Lema, né, que é simplesmente um dos bilionários do Brasil, né. E aí essa foi também uma das questões tratadas nesse painel, que é a questão da desigualdade, que ela acabou gerando grandes bilionários num país que, com as dimensões continentais do Brasil, também precisa corrigir essa questão da desigualdade, ou seja, tratar melhor a distribuição da riqueza do país. Bem, o painel, ele veio com a intenção, na minha percepção aqui, olhando todas as falas, todas as falas que ocorreram durante o painel, ele vem na tentativa de dizer que o Brasil precisa estabelecer um diálogo com os diferentes. E temos aí, no mínimo, todos os candidatos que apare... todos os pré-candidatos que apareceram aí, todos os integrantes do debate, eles são pretensos candidatos à presidência da República e, no caso... E aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, né, que eu observei lá que o Ciro também estava presente, eu defendo também a ideia do Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas eu aplaudo a iniciativa de trazer os nomes em um momento de tensão ali entre eles, onde coloca... para que cada um coloque seu posicionamento diante das questões que são centrais, que devem, de fato, entrar no debate. Não se você é coxinha ou mortadela, não se você é bolsonarista ou lulista, isso aí não interessa, cada um tem sua preferência eleitoral e isso aí vai se manifestar durante a campanha. O que mais interessa, na minha percepção, e eu acredito que o debate, o painel trouxe isso, e, inclusive, cada um dos que estavam lá, é claro que manifestaram as suas críticas ao atual presidente, né, e a sua forma em total desconexão com a sociedade que ele conduz à política nacional, porém, observei que as questões foram tratadas. Por exemplo, embora sem muito tempo, né, não foi possível aprofundar todos os assuntos, não foi possível aprofundar, na realidade, nenhum dos assuntos como muito mais tempo, né, porque a sua educação dá um painel inteiro, mas eles trataram sobre educação, sobre economia, sobre meio ambiente, as trocas de ministros que estão acontecendo com muita rapidez, o que é um sintoma do atual governo de falta de planejamento, falta de projeto, não respeito aos pensamentos diferentes e focado, o governo do Bolsonaro, que ele tanto critica as ideologias, é um governo que parece querer impor também uma ideologia. E aí, não respeita os diferentes, não tem diálogo, não tem interlocução com a sociedade, talvez esse governo do Bolsonaro seja um dos mais distantes da sociedade que a gente já tenha tido no Brasil. Nem mesmo, até mesmo os chamados governos totalitários, é o exemplo do Vargas. O governo do Getúlio Vargas, para mim, foi um dos mais, pelo menos olhando na literatura, ele esteve muito mais próximo da sociedade, embora fosse um governo considerado totalitário na ocasião, mas foi o que construiu a legislação trabalhista, foi o que começou também uma questão de uma valorização da indústria nacional, e a gente, o que está vendo no atual governo? Então, agora eu recebi de um amigo, que eu não vou dizer o nome aqui, mas ele me enviando um vídeo que foi produzido pelo governo federal, ele me dizendo, você já viu essa reportagem? E aí mostrava o ministro da infraestrutura fazendo a desestatização de aeroportos e portos, E aí eu dizendo para ele, meu amigo, algumas coisas, é claro, que precisam ser vendidas no Brasil, mas desestatização é uma palavra bonita para dizer que nós estamos entregando patrimônio nacional ao mercado internacional. Nós estamos vendendo a nossa riqueza a preço de banana, entregando ao capital estrangeiro e não ficando com nada. E aí a gente observa atualmente, por exemplo, a venda da esquartejamento da Petrobras, é um dos sintomas disso. E o debate, o debate que é o painel do qual a gente intitulou aí o futuro do Brasil, porque de fato eles estão tratando sobre isso, o que que coloca, o que que é necessário, o que que se vai colocar no lugar do atual governo, que é um desastre em todas as áreas. Se você pegar o governo do Bolsonaro e analisar em todas as áreas da área da segurança, que foi a plataforma de campanha do Bolsonaro, é o governo que menos investe em segurança pública, é o governo que menos investe em qualquer área que você olha, ele não está investindo o mínimo necessário. Em nenhuma área, o atual governo está investindo. Aí muita gente pode dizer, não, e a pandemia? Sim, o Brasil, o Brasil já vem, antes mesmo da pandemia, antes mesmo da pandemia, ele estava numa situação muito delicada. Só que o governo não está apresentando nenhuma solução. Pelo contrário, cria problemas todo santo dia. E essa questão também foi tratada lá no painel. O painel onde o próprio Ciro, quando fala da relação internacional, onde nós precisamos, no caso da saúde, de vários insumos, ou seja, o Brasil sabe fazer uma vacina. Há muito tempo que sabemos fazer vacina, mas nós precisamos dos insumos. E os insumos não são produzidos no Brasil. Estão hoje na Índia, na sua grande maioria, e na China. E aí, o atual governo briga com esses dois países. Moral da história, o Brasil vai para o final da fila, quando o assunto são insumos, e nós estamos aguardando. Só para você ter uma ideia, você pode olhar, inclusive, nos sites de notícias nacionais, o Brasil está aguardando, numa fila, e só deve chegar no final desse mês, 15 milhões de doses de vacinas. Isso demonstra exatamente a falta de planejamento, falta de interesse do governo, porque podia ter comprado 70 milhões de doses de vacinas em agosto do ano passado, e deixou, fez o presidente da Pfizer, ou o representante da Pfizer, passar um dia inteiro sentado lá no Palácio do Planalto, chá de cadeira de de manhã até às 6 horas da tarde, até às 18 horas, e no final do dia, segundo o Cajuru, o senador Cajuru, no final do dia, o presidente mandou dizer para o representante da Pfizer, olha, não vamos lhe atender hoje. Ou seja, ele não tinha interesse em receber. Isso aí vai para a CPI da pandemia. É um dos assuntos da pandemia, da CPI da pandemia, que deve politizar ainda mais o ambiente. O painel também tratou disso. Inclusive, o Ciro demonstra muita... Ele não está demonstrando, assim, que essa CPI vai trazer grandes soluções. Ela vai politizar ainda mais o ambiente. Embora ela seja importante para apurar os desmandos que ocorreram em Manaus, e muitos outros à falta. Eu fico observando os partidários, os apoiadores do Bolsonaro, dizer que o governo federal está enviando os recursos para os estados. Quer dizer, o governo federal faz mal isso, né? O governo federal não distribuiu metade dos recursos da pandemia, de enfrentamento à pandemia para os estados. Isso é uma falácia muito grande. Mas o governo federal não atingiu nem 50% dos recursos que deveriam ser investidos no combate à pandemia. E aí é bom destacar que o governo federal se construiu um ou dois hospitais de campanha em capitais foi muito. Devia ter construído no mínimo um em cada capital. E aí, essa foi outra questão também trabalhada no painel. Acredito que foi um painel, assim, muito interessante. O Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, do PSDB. Aliás, tinham dois nomes do PSDB, que era o Dória e o Eduardo Leite, governador lá do Rio Grande do Sul. Ambos destacando, o que eu achei muito interessante. Eles preservaram, embora discordem de muitos assuntos, os que estavam no debate, embora estejam em linhas diferentes, defendendo coisas diferentes, eles não houveram atritos entre eles. Isso aí, para mim, é importante. Eu acho que o diálogo fluiu muito bom. O Luciano Huck se colocou na questão lá. Embora ele não tenha afirmado que vai disputar o processo eleitoral de 2022, ele disse simplesmente que estava lá como alguém da sociedade civil que viaja e que observa o país. Ele está dizendo que estava lá para contribuir. E demonstrou ser uma pessoa que está buscando, dando a cara a tapa, para poder construir um diálogo frutífero que leve o país a sair dessa enrascada em que entrou, que é o governo do Bolsonaro, que não dialoga com ninguém. É só ele e os militares, depois ele e os militares de novo. Mas a sociedade que é bom não está olhando. Em plena pandemia, em vez de cuidar da saúde e de outros setores, quer liberar arma para os seus milicianos. Enfim. E aí o debate fluiu muito interessante. O Luciano Huck defendeu muito o aspecto da tecnologia, como o governo pode estar em sintonia com a sociedade, nesse momento de pandemia, como o governo federal tem condições, mas ainda não está fazendo uso devido da tecnologia para poder fazer chegar o auxílio e a ajuda necessária à sociedade. O Luciano Huck foi muito nessa direção, mas também o Luciano Huck foi em outro ponto, que eu achei também muito interessante, que foi trabalhar, dizer que o Brasil precisa ter muita objetividade naquilo que está fazendo. e eu achei também que isso aí é algo que dialoga diretamente com o Ciro. Para mim, dentre os que estavam no debate, o que demonstrou que vai estar de verdade em 2022 na disputa presidencial foi o Ciro. Por que eu digo isso? Por que na hora em que ele... Olha aí, Matos Elétrica e Automação também com a gente aqui. Obrigado aí, Matos Elétrica, que é anunciante da Rádio Pantheon. Muito obrigado. E é nosso parceiro aí. Matos Elétrica, também... Temos também aqui a Internet e Pronto, e Pronto Net é um dos parceiros da Pantheon, da Rádio a Cabo Pantheon, e além da Instituto Cuidar, dentre outros. Variador Ricardo Rodrigues, seja bem-vindo também aí. Estamos aqui analisando, Ricardo, o painel que foi o que ocorreu ontem entre os possíveis... Entre presidenciáveis, porque não deixam de ser, mas tivemos dois governadores, que foi o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também o Dória, de São Paulo. O Ciro Gomes, como presidenciável, vice-presidente do PDT Nacional, e nesse painel do MIT, Harvard, do Brasil Conference, que debateu o futuro do país. Obrigado aí a Dilson também, que está com a gente. Obrigado a Dilson, Evanir. Muito bem, e esse encontro, ele debateu muitas questões centrais, falou de saúde, falou de economia, de educação, questões que realmente devem ser tratadas, e como o país deve... O que o Brasil, o que o brasileiro, o que as pessoas podem colocar no lugar do desastre, que é o atual governo do Bolsonaro. O Bolsonaro não está conseguindo uma das sínteses que eu posso tirar dessa discussão toda que houve no painel, que o governo, para os participantes do debate, Fernando Haddad também estava no painel, que é do PT, lembrando que todos eles são unânimes em colocar que o Bolsonaro não é capaz de entregar aquilo que prometeu para a sociedade do ponto de vista de uma mudança, uma transformação na política. Isso aí não está acontecendo. Mas, pelo contrário, aprofundou a crise, seja ela econômica, de saúde pública, um governo que não está preocupado em resolver o problema da saúde pública, mas de politizar o ambiente, acha que os governadores são... O governo do Bolsonaro acha que os governadores querem perseguir o governo, desestabilizar o governo. Na verdade, o que a gente não vê é um diálogo efetivo, e isso aí demonstraram os governadores de São Paulo, que é o Dória, e o Eduardo Leite, durante o debate, durante a conversa. E o Eduardo Leite foi muito incisivo. Ele disse que, de verdade, o Bolsonaro acredita que os governadores tramam contra ele. e, na verdade, não é isso. O que a gente vê é que não tem um presidente que faça interlocução com esses governadores. Outra questão que eu achei muito importante, tratada... Assim, só tratando, falando um pouco do Haddad, o Haddad, ele... É claro, ele está como uma âncora, ele está... Ele está sempre voltando ao passado e dizendo que a política realizada no governo do PT com o Lula construíram bases interessantes na educação, na infraestrutura, enfim. Ele traz o discurso do PT para o debate. Ele não trouxe para mim algo novo. Ele está dizendo que, se o PT chegar ao governo, vai trazer de volta aquilo que o Bolsonaro tirou. essa é a ideia do Haddad. E aí, ele falou das experiências dele como ministro da Educação, da autonomia que deu às universidades, enfim. Coisa que o atual governo faz o contrário. Inclusive, segundo o Haddad, o atual governo do Bolsonaro está colocando interventores nas universidades. Medida de um governo no que não respeita a autonomia, nem a autonomia das universidades, nem a liberdade administrativa que deve ter ou que deveria ter as universidades. Estou observando aqui e começa a chover. Muito bem. E outro ponto que eu achei interessante e que foi abordado também, o Dória, ele teceu, assim como o Ciro, muitas críticas ao presidente da República, a forma que ele está conduzindo o debate, melhor, as tentativas de soluções para a saúde pública. É um governo que não está muito preocupado com as medidas sanitárias, enfrentar a pandemia. E aí, eles fazem duras críticas a isso. O Dória, na minha visão, ele fez mais um discurso político dentro do debate, tentando se viabilizar também, porém, há um discurso no bastidor de que o Dória não vai disputar o cenário presidencial. E aí, a presença do Eduardo Leite no debate demonstra também isso. Ou seja, tem uma disputa dentro do PSDB, hoje, que é Alckmin, temos o Eduardo Leite e o Dória. Só que o Dória já demonstrou que pretende disputar em São Paulo o governo de São Paulo novamente. O Eduardo Leite, ele está se colocando no debate, porém, a gente não vê ele com tanta visibilidade, mas ele está costurando um entendimento nacional com os demais outros partidos. Quem sabe o PSDB pode até apoiar aí o Ciro, quem sabe pode ser. Hoje, o Ciro Gomes está dialogando com algumas forças políticas. E aí, a gente pode destacar, ele é do PDT, está dialogando com a Rede da Marina Silva, está dialogando com o Democratas, está dialogando com o PSB, que lá em São Paulo tem o França, e também está dialogando o PSD, o Kassab, e na visão do Ciro, com esses partidos, é possível que esses partidos sustentem uma, o projeto nacional de desenvolvimento que ele advoga e que ele defende. E que está nesse livro aqui, esse livro aqui, projeto nacional dever da esperança, né? Estou lendo ele aqui, fazendo aqui as minhas anotações também, é um livro muito bom. E pela primeira vez você vê um governante colocar no papel, olha aí, ele coloca no papel o que pretende fazer no governo. O Ciro vem com essa proposta. e o projeto nacional de desenvolvimento, inclusive, eu já fui até parado várias vezes aqui em Caxias, posto divulga muito Ciro, né? Divulgo bastante, e até pergunto se eu estou ganhando alguma coisa para isso, né? E eu digo, olha, eu vou ganhar e o Brasil vai ganhar se colocar em prática o projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. se colocar em prática, porque o projeto que o Ciro está pensando, ele não está pensando em nenhum partido especificamente, ele está pensando no Brasil. O Brasil, se a população brasileira, e aí a gente, eu estou trabalhando aqui, para que aqui em Caxias as pessoas conheçam o máximo possível sobre o que pensa o Ciro Gomes, e aí a partir de agora eu vou estar sempre gravando alguma coisa para divulgar as ideias do projeto nacional de desenvolvimento, o Ciro, ele está pensando num país que tenha metas, porque hoje, nós, se eu lhe perguntar, você que está em casa aí, que está acompanhando ou que vai ver esse vídeo, se eu perguntar a você, para onde vai esse atual governo? Na educação, na saúde, no desenvolvimento social, no meio ambiente, na segurança pública, voltando a educação de novo, porque a educação está em todos, permeia todas as áreas. Então, nós queremos que a educação no curto, no médio e no longo prazo, esse governo agora, do Bolsonaro, é capaz de dar alguma solução para isso? se você tiver alguma resposta para essa pergunta, se você quiser colocar aqui no vídeo, fique à vontade, você, na minha percepção, esse atual governo, ele não traz respostas a essas agendas, a essas demandas, é um projeto de família ali, ele está no governo para beneficiar a família dele, ele não está para beneficiar o país, e alguns locos de poder, principalmente aqueles que o elegeu, que o financiou durante a campanha, é um governo que protege os filhos, diz que quer combater a corrupção, mas a corrupção dos filhos, ele não quer investigar. Então a gente vê um governo que o Bolsonaro protege os filhos dele, mas não quer desenvolver o país. O projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro defende, ele pensa no curto, médio e longo prazo, estabelece metas de curto e médio e longo prazo para todas as áreas, para todas as áreas. Quando eu vejo o Ciro dialogando com essas forças políticas e tentando construir uma frente ampla de centro-esquerda, porque é isso que o Ciro defende, ele está sendo um estadista, alguém que coloca esse debate em movimento, dizendo que o país precisa conversar, precisa dizer que errou, porque o governo do PT, embora tenha muitas qualidades, ele também cometeu muitos erros. e aí a gente não vai aqui também só culpabilizar o governo do PT, também o governo do Temer, que foi, na minha visão, também não contribuiu tanto, vou melhorar aqui a luz, não contribuiu tanto com o país, mas que trouxe algumas soluções, na realidade a gente pode, nenhum governo, a gente deve culpar na sua totalidade, porque de alguma forma tem sempre algum benefício, mas se você for olhar e pesar os benefícios e os malefícios que esses governos fizeram ao país, e aí com toda a, e aí o que o Ciro critica no governo do então presidente Lula, o Lula ele pagou um salário melhor, não vou dizer um bom salário, mas pagou um salário melhor, abriu crédito para as famílias, investiu razoavelmente na estrutura educacional brasileira, mas não construiu uma base sólida de educação no país, embora tenha feito institutos, a gente tem que reconhecer isso, porém criou programas sociais interessantes, só que a política econômica não foi mudada, o que é central na política econômica brasileira permaneceu, a política econômica do governo do Lula, da realidade do governo de Sarney até agora, a política econômica é a mesma, a mesma, mudaram só os presidentes, mas a política econômica é a mesma, e aí a gente vê uma aberração que embora ninguém concorde com o governo, ou a grande maioria hoje das pessoas não concordam com o governo do Bolsonaro, mas o governo do Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros, e isso aí não é que seja bom, porque o país, como o país está em crise, não repercute em nada, não tem nenhum efeito, mas no governo do Lula ele pagava a taxa básica de juros da Selic em 14%, o que que significa isso, trocando em mil para quem não sabe o que é Selic, né, a taxa básica de juros é assim, o governo federal, você investe no governo federal, digamos que eu, eu quero comprar títulos públicos do governo federal, eu compro esse título, digamos que eu pegue mil reais e compre títulos do governo federal, pois o governo federal vai me pagar 14% em cima desses mil reais que eu investi no governo, na taxa Selic, era assim que o governo Lula pagava o grande mercado, e aí muita gente enriqueceu, eu falo o mercado financeiro, foi quem muito faturou no governo do PT, e a população não estava sentindo isso na pele, não houveram políticas que sustentar, não eram políticas de Estado, eram políticas de governo, e aí isso aí resultou quando o Lula sai, tudo cai, por quê? Porque não era um desenvolvimento, não era uma política consistente, e aí a gente vê uma moeda frágil agora, e nós estamos vendo agora aumentos constantes no preço da gasolina, isso demonstra que a nossa política não está protegida do mercado internacional, embora hoje nenhuma política de nenhum país esteja desconectada de um país com o outro, mas o Brasil hoje não tem uma proteção da sua política, por quê? Porque tudo está referido no dólar, e assim a ponto de que o país não desenvolve, o projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro trabalha, ele pretende valorizar muito fortemente a indústria nacional, o Brasil é um dos países que mais quebra indústria no mundo, nos últimos cinco anos foram fechadas mais de 13 mil indústrias, segundo o estudo que foi feito pelo Ciro, para construir o livro no projeto nacional devido à esperança, então, o que ele está querendo é reativar a indústria nacional, reativar investimento em microempreendedorismo, ciência e tecnologia, também ativar o que ele chama de motores da sociedade, o Brasil tem vários motores que precisam ser ativados na gestão pública, e aí ele destaca polo industrial da saúde, polo do petróleo e gás, ciência e tecnologia, e tudo isso apostando na inteligência produzida dentro das universidades brasileiras, em diálogo constante com esses setores, e aí com isso a gente vai ter uma aposta na ciência, fazendo com que a ciência brasileira seja valorizada, essa é a proposta do Ciro, eu acho que o debate ele foi muito frutífero porque permitiu que o Ciro indicasse para aqueles atores que estavam lá na conferência a intenção dele com a proposta do Projeto Nacional de Desenvolvimento que é fortalecer o país independente, isso independe do partido político que a pessoa faça parte, todos serão beneficiados, por quê? Porque todo mundo vai ganhar com o projeto, quando você estabelece para onde o país deve andar, que é o que direciona, o que pretende o Projeto Nacional de Desenvolvimento quando você indica para onde o país deve ir e aí o Ciro toma hoje como referência a Espanha, em 30 anos aplicando a metodologia do Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro pretende implementar no Brasil, o Brasil será equivalente a Espanha, a uma Espanha, é um país de primeiro mundo, ou seja, hoje nós somos considerados ainda um país em desenvolvimento, mas é importante que a gente se a gente se o Brasil aposta no Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro advoga, ele quer transformar em 30 anos e aí não é que ele seja o presidente durante 30 anos, ele está querendo dizer que implementando o Projeto Nacional de Desenvolvimento por 30 anos o Brasil chega à condição de ser uma Espanha porque vai ter investimento na infraestrutura inclusive vai ter investimento na infraestrutura vou só fechar o raciocínio em infraestrutura educação naquilo que são as bases que sustentam ciência e tecnologia saúde todas essas áreas todas as áreas no meio ambiente tudo será tratado com metas de curto, médio e longo prazo quando se tem clareza de onde se quer chegar tudo se desenvolve ou seja a pessoa que paga o imposto ela quer ter a certeza de que o imposto pago será investido seja em benefícios para ela não é isso que tem acontecido ao longo dos anos no Brasil e é isso que quer corrigir o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro pretende colocar em prática no Brasil e aí eu vou poder eu vou começar vou passar a fazer essas gravações agora sobre o Projeto Nacional Dever da Esperança ou seja esminçar esse conteúdo desse livro aqui para que a gente entenda melhor o que que pensa o Ciro Gomes porque o Brasil tem uma oportunidade única de eleger alguém que tem um projeto para o Brasil pela primeira vez você nunca viu alguém apresentar o que pretende desenvolver no Brasil antes da eleição Ciro colocou num livro quer colocar democratizar essa informação para as pessoas não importa e aí o Ciro está focando a gente sabe que a volta do Lula ao cenário eleitoral coloca uma certa tensão no ambiente e há uma aposta inclusive há quem diga que até 2022 talvez o Bolsonaro não esteja na disputa porque agora ele vai ser fritado na CPI da pandemia e aí ele tem aí uma grande chance de ser inviabilizado do ponto de vista eleitoral para 2022 se ele não foi inviabilizado ele vai estar nos debates mas se foi inviabilizado e ficarmos aí com Lula e o Ciro a gente pode ter quem sabe um debate de ideias um debate sobre realmente o que deve ser feito no país e na minha percepção deve ser assim deve-se conduzir o debate em torno daquilo que se pretende fazer para o país se de um lado vão haver propostas é importante que se discuta a educação a saúde a cultura o que se pensa sobre o meio ambiente sobre enfim sobre a agricultura sobre a assistência social sobre a economia como é que se pretende estabelecer a política econômica o que se pensa sobre a previdência o que se pensa sobre outros setores então essa é a ideia que o Ciro pretende desenvolver ao longo daqui para frente até 2022 e tentando construir esse consenso para se viabilizar também do ponto de vista eleitoral eu quero deixar aqui um abraço a todos agradecer aí a Matos Elétrica e Automação que fica ali na Nova Caxias agradecendo aí Pronto Net que está também aí com a gente também agradecendo aqui a Pronto Net todos que estão anunciando na Rádio Panteão Rádio Acabo Panteão você também quer anunciar na Rádio Panteão você pode entrar em contato no 999050529 e a gente vai sim possibilitar que você seja um anunciante lá na Rádio Acabo Panteão muito bem e só para finalizar a conferência ela dá um sinal importante porque o resultado das últimas eleições de 2020 ele demonstra de um lado o PT foi muito rejeitado do outro lado tivemos uma rejeição muito grande do Bolsonaro e ficou o Bolsão no meio e é esse eleitorado que o Ciro Gomes quer pegar há muitas pessoas descontentes com o governo do Bolsonaro e essas pessoas eu tenho absoluta certeza que elas não vão votar no PT há muitas pessoas descontentes com o governo do PT e que acredito que também não vão votar aquelas que não vão votar no Bolsonaro sobra mais da metade da população que está querendo uma alternativa o Ciro é uma alternativa importante e ele tem um projeto nacional de desenvolvimento e é dentro dele que a gente está discutindo aqui apresentando o livro projeto nacional dever da esperança adquira você não tem ainda conheça o projeto nacional Brasil para além de tirar o Bolsonaro que eu acredito que esse seja o desejo de muita gente inclusive daqueles que chegaram a votar no Bolsonaro muita gente agora está querendo tirar o Bolsonaro só que para além de tirar o Bolsonaro é preciso ter alguma coisa para colocar no lugar e o Brasil precisa urgente de um projeto pela primeira vez desde 94 desde 90 do início da década de 90 eu vejo o país tão frágil do ponto de vista da população ela está muito carente tem muito bolsão de miséria no país a fome está voltando e nós não precisamos de alguém que vai dizer de novo que é o salvador da pátria não é essa a proposta o que a gente quer é que o Brasil tenha um projeto e aí o Bolsonaro deu essa de salvador da pátria não salvou nada só está salvando mal os filhos dele ou seja a corrupção campeando como ninguém e a gente não quer isso para o Brasil que eu defendo e aí eu estou fazendo isso voluntariamente não estou ganhando nada para isso do ponto de vista financeiro eu acho que quem vai ganhar muito é a população brasileira quando colocar em prática um projeto nacional de desenvolvimento que voluntariamente eu passei a divulgar em Caxias você também pode se juntar a nós temos um grupo de whatsapp falando sobre como juntar essas ideias em torno do Círio Gomes e nós vamos eleger o Círio Gomes presidente do Brasil esse é o objetivo nós não temos outro objetivo é o objetivo é eleger Círio Gomes presidente do Brasil se você está com a gente vem aí venha para colaborar nosso objetivo é difundir as ideias do projeto nacional de desenvolvimento que ele aos poucos a gente vai divulgando falando sobre o assunto aqui na cidade de Caxias e por consequência divulgando para o Brasil eu estou observando aqui que a audiência a audiência ela no canal no meu canal do Youtube eu vou colocar já já essa fala que eu estou fazendo aqui também lá no canal do Youtube no canal Julima Silva no Youtube estou olhando aqui o vídeo da conferência ele está bem acessado as pessoas de maneira e olha que isso é de forma orgânica eu não estou impulsionando nenhum conteúdo aqui mas mais de 3 mil pessoas já viram o vídeo o futuro do Brasil Ciro Gomes Hulk Doria Haddad Eduardo Leite o painel mais de 3 mil e 800 pessoas já viram esse vídeo que eu coloquei aqui no no Youtube no meu canal do Youtube que é Julima Silva se você quer acesse também o nosso canal dê um like compartilhe também esse vídeo porque você vai ter uma noção do que foi esse painel do Brasil Conference que foi do MIT e também Harvard essa conferência que está juntando os possíveis nomes para a presidência da república cada um mostrando para que veio o que pensa sobre o Brasil porque desejam estar nesse cenário de disputa presidencial eu acredito muito que o Ciro se saiu muito bem porque ele está se preparando há muito tempo para ser presidente eu acredito que o Brasil assim como deu uma oportunidade ao Lula que diga-se passagem o Lula ele era uma pessoa que ele estava com muita vontade de ser presidente mas ele não tinha nenhum preparo do ponto de vista intelectual ele foi um cara muito que soube articular as forças políticas ele é um grande político o Lula mas ele teve a oportunidade de administrar o Brasil nós já sabemos como é que ele administra o Brasil Fernando Henrique que é um intelectual um cara que já teve a oportunidade de administrar o Brasil Sarney já teve a oportunidade Itamar Franco já teve a oportunidade o Temer por circunstâncias umas e outras ele também esteve na presidência a Dilma teve a oportunidade Bolsonaro está tendo a oportunidade é um cara que despreparado e o Brasil deu uma oportunidade a ele por que não dar uma oportunidade ao Ciro Gomes vamos apostar no Ciro Gomes é um cara que já foi governador foi deputado estadual deputado federal foi governador do Ceará tem experiência tem as bases de um projeto nacional de desenvolvimento e agora precisamos aí dar uma oportunidade a ele para que ele seja o presidente do país e é para isso essa é a nossa nosso trabalho aqui de divulgação da candidata pré-candidatura do Ciro Gomes que eu acredito sim que vai prosperar nós já estamos divulgando o Ciro aqui em Caxias há mais de um ano e acredito que essa candidatura tende a crescer cada vez mais aqui na nossa região cada vez mais as pessoas estão conhecendo as ideias do Ciro criamos um grupo e estamos difundindo aos poucos a ideia e é isso aí a gente vai fazer isso muito mais no canal do Julio Massil e eu criei também uma página no Facebook que é o nome da página só voltar aqui clicando aqui apareceu vou só localizar aqui a página a página do projeto nacional de desenvolvimento onde Ciro Gomes projeto nacional projeto nacional dever da esperança e a gente criou essa página tudo que é relacionado ao Ciro Gomes vem para essa página e o objetivo é criar fazer dessa página um repositório para que a gente tenha acesso aos conteúdos relacionados ao Ciro Gomes nessa página Ciro Gomes projeto nacional o dever da esperança e aí você pode ter acesso aos conteúdos voltados aí para a divulgação das ideias do Ciro a gente tem aqui já muitas pessoas que estão seguindo a página e a gente fica feliz aí por você que está aos poucos conhecendo e com certeza também vai dar essa oportunidade ao Ciro de administrar o Brasil o nosso objetivo aqui é só divulgar as ideias do projeto nacional de desenvolvimento e tornar o Ciro presidente do Brasil gente muito obrigado obrigado a você que ficou com a gente agradecendo aí a Matos Elétrica e a Automação que está anunciando lá na Rádio Panteão também aí pronto Net Casa de Oxóssi obrigado também aí a todos todos que de um modo geral estão colaborando vou vou ver aqui o nome da Atair Urbanos Cimentos também está patrocinando Urbanos Cimentos que fica ali bem próximo a Casa Bom Fim no campo de Belém Urbanos Cimentos e lá você vai encontrar todos os tipos de cimentos também e você vai ter com certeza Urbanos Cimentos Urbanos Cimentos muito obrigado aí que passou agora também a anunciar na Rádio Panteão Urbanos Cimentos distribuído autorizado também Matos Elétrica e Automação que fica ali na Nova Caxias ali na divisa entre a Nova Caxias e a Coave também aí pronto Net que fica aqui no centro próximo ao Hospital Infantil do Município e a também a Casa de Oxóssi que fica aqui no Cangalheiro muito obrigado ao Wilson é isso gente por hoje é só hoje só quis dar uma fazer uma fala aqui relacionada a essa conferência mas o nosso objetivo é que a partir de agora a gente fale um pouco mais sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e claro vou ficar falando também dando aqui outras notícias divulgando as notícias nacionais comentando as notícias nacionais que fazem parte da política porque a política está na nossa veia todas as decisões no Brasil locais estaduais passam pela política a gente tem que estar dentro dela agora eu vou quando eu for fazer os outros vídeos eu vou fazer algo menor porque eu fiz essa live apenas para destacar a importância da participação do Ciro nesse debate nesse diálogo que ocorreu da Brasil Conference muito obrigado até mais que ocorreu que ocorreu